E minha, quer largar minha bola? Não é sua, é minha! E quer pegar o pezinho pra mim? Não, pezinho é meu! Gente, você como? Ela sabe muito bem que o pezinho é meu! Não é... Ai! Que questão é esta, gente? A E minha pegou a minha bola! Ah! Tchau, tchau!